Alô pessoal de Niterói, está chegando dia 19 de setembro Nós estaremos aí para um grande culto de adoração ao nosso Rei Jesus Nós do Ministério Atitude estaremos aí junto com o pastor Josué Valando Júnior Para uma noite incrível, você não pode ficar de fora Vem com a gente!